Olá pessoal, tudo bem? Vamos então dando continuidade aqui a nossa segunda edição do curso de meliponicultura e ciência cidadã. Hoje então nós vamos tratar de um tema, ele é um tema bastante avançado já dentro da meliponicultura, é um tema que carece de muita informação, então apesar de ser um tema relativamente pesado e com bastante informações, eu vou tentar transformar isso numa coisa bastante palatável para a gente conseguir trabalhar um pouquinho o tema de seleção artificial e melhoramento genético, certo? Esse tema, ele é um tema mais voltado para meliponicultores já com mais experiência, certo? Ele envolve alguns processos delicados, alguns processos de um controle bastante rigoroso da seu meliponário, né? Então, a gente vai abordá-lo aqui, mas é interessante que todos já tenham aí uma noção de como isso funciona e aí a gente já vai conseguindo popularizar um pouco mais esse tema que a gente sente que o pessoal tem muita resistência com ele ainda, tá bem? A gente pensa aí então, né, o pessoal fala, ah, seleção artificial, melhoramento genético, logo na cabeça já vem aí uma coisa muito complexa, né, com procedimentos muito sofisticados e tudo mais, mas na verdade, quando a gente pega o início do melhoramento genético, ele se dá mais ou menos uns 10 mil anos atrás, tá certo? Ali perto de 8 mil anos antes de Cristo, né? E é quando os homens, quando as populações humanas migram, né, do seu modo caçador-coletor para o modo sedentário, onde eles vão então estabelecer moradia, né, em lugares fixos e com isso eles começam a selecionar as plantas que eles vão plantar perto dali de onde eles montaram o assentamento e também o tipo de animal que vai ser domesticado, tá certo? Então, se você for pegar esse início dessa domesticação de plantas e animais, é o começo da nossa seleção artificial de espécies, né? Para vocês terem uma ideia, a primeira comida que foi cultivada, então a gente tem registros aí de que foi a batata, certo? Em torno aí de uns 10 mil anos atrás, mais ou menos. Quando a gente pensa, então, em seleção artificial, a gente tem aí um exemplo muito claro, que eu acho que é o mais fácil da gente conseguir visualizar, né, que é a seleção artificial que foi feita em cima do lobo cinzento, da espécie canis lupus, tá certo? E que deu origem ao redor do planeta a todas as raças de cachorro que nós temos hoje em dia. Então, veja, uma vez que o homem se domesticou, os lobos se aproximaram do acampamento para se aproveitar dos restos de comida e dos restos que aquela população deixava, aos pouquinhos foram sendo domesticados, viraram companheiros, tá certo? E aí, de acordo com o interesse da população humana que estava domesticando esse lobo naquele momento, eles iam selecionando os cachorros, né, os lobos, desculpa. Então, fazendo um cruzamento, às vezes ele precisava de um bicho maior, mais forte para ajudar a caçar, às vezes um bicho menor para, por exemplo, caçar coelhos, então quanto menorzinho entrar na toca e tudo mais, então você vai fazendo. E veja, essa seleção artificial, ela é tão poderosa que de um mesmo ancestral, que é esse lobo cinzento, o canis lupus, hoje nós temos aqui, no nosso dia a dia, tá certo? A gente encontra desde um chihuahua, que é desse tamanzinho, até um dogue alemão, que é um cachorrão enorme assim, né? E uma variedade muito grande de outras raças que a gente encontra por aí, tá bem? Um outro exemplo que a gente tem, que é bastante interessante de citar, é o exemplo da mostarda silvestre aqui, do gênero brássica, tá certo? Então veja, a mesma gênero de plantas aqui, dependendo de como foi feita a seleção das sementes que iam gerar a próxima geração dessas mostardas, a gente tem toda uma variedade de plantas que nós tratamos como diferentes, mas que são todas geneticamente muito próximas. Então veja, a couve-flor, o brócolis, o repolho, esse repolho crespo, a couve-de-rábano aqui, todas essas são seleções artificiais feitas para diferentes características. Então, por exemplo, couve-flor, você foi selecionando para as flores estéreis, para ficar com essa cara, né? O brócolis é a supressão do desenvolvimento da flor, então você tem todas essas folhinhas aqui, mas você não tem as flores. O espaço entre os nós das folhas, quanto menor ficou, virou o repolho. E assim, por diante, há diversas características, tá certo? Então esse é mais um exemplo que nós temos. Agora veja, tudo isso, toda essa diversidade, todo esse processo de seleção, ele só é possível porque na natureza, quando a gente observa, existe sempre um padrão de variação, tá? A variação existente na natureza é a matéria-prima para a seleção natural e para a seleção artificial. Então veja, pode ter diversos tipos de variabilidade. Então olha, esse hibisco aqui é vermelho, esse hibisco é laranja, tá certo? Repare, ele tem uma outra diferença morfológica, né? Esse a gente tem aqui, a estrutura central aqui, onde os estames, a parte masculina está aqui, a parte feminina está aqui em cima. Repare como já é mais diferenciado aqui na flor laranja, né? Repare aqui nesses tomates a diversidade de cores e a diversidade de formas que nós temos. Então tudo isso também tem aí relacionado com essa variabilidade. Ou veja só, por exemplo, as cores dessas cenouras, né? E ainda, se você for observar, até bem mais próximo que a gente, toda a variabilidade que a gente tem dentro da espécie humana, tá certo? Desde então, veja as diferenças morfológicas que nós temos bastante marcantes em populações de origem europeia, de origem africana, de origem asiática, tá certo? E mesmo dentro dos continentes nós temos diferenças muito marcantes. Veja quem mora, as populações do norte da África, do sul da África, do norte da Europa, do sul da Europa, são todas com uma variabilidade bastante grande, certo? Mas o que mais é importante nesta variabilidade para o processo de seleção artificial que nós estamos trabalhando é que quase sempre muitas dessas características elas são herdadas, elas são passadas de pai para filho. E é com isso que a gente conta para fazer esse processo de seleção artificial. Como é que vai acontecer? Então, sempre que os pais passam o material genético ali para os filhos, então a mãe manda metade, o pai manda metade, se mistura, essa mistura gera a sua pródida, certo? Então, basicamente, é assim que a gente vai fazendo. Esse é um exemplo bastante interessante do poder que a gente tem aí para fazer essa diferenciação. Essa gramínea aqui, com esses grãozinhos, é o chamado teozinto. Tem bastante aqui na América Central. Isso aqui é o ancestral do milho, tá bom? Então veja o que o pessoal foi fazendo. Quando descobriu que isso aqui era comestível, provavelmente eles comiam os grãos das plantas com menor número de grãos disponíveis aqui na espiga e plantavam essas espigas, os grãos dessas espigas com um maior número de grãos. Então isso vai fazendo o que? Vai aumentando naquela população o número de genes que estão para maior número de grãos. Então isso vai se combinando e a gente vai saindo dessa estrutura básica aqui para os intermediários. Então vai aumentando tanto em tamanho quanto em número de grãos, tá certo? Ainda a gente tem um outro tipo aqui. Veja a riqueza de cores e texturas e provavelmente de nutrientes que nós temos nos diferentes grãos de milho que a gente tem aqui nessa figura de baixo. Então, tudo isso que a gente está falando é o chamado... Até agora a gente está falando de seleção artificial, tá certo? Eu estou selecionando os cruzamentos para gerar uma nova geração. E aí vem o que a gente chama de melhoramento genético. E o que é? A gente pensando numa característica de interesse. Então pega o exemplo anterior, a gente queria espigas com mais grãos de milho, tá certo? Você vai fazendo uma manipulação dos cruzamentos ou dessa manipulação dessa variabilidade genética para que você gere uma população com mais daquela característica do seu interesse. Tá certo? Como que a gente faz isso? A gente pode ou fazer cruzamentos controlados, né? Então, a partir... Conduzidos aí pelos seres humanos. Então imagina, por exemplo, se eu estou querendo... Eu tenho ali um rebanho e eu quero que as minhas vacas produzam mais leite. Certo? Então o que eu vou fazer? Vou pegar dessa vaca que produz bastante leite, uma filha dela e um touro que é filho também de uma vaca que produz bastante leite. Bota os dois para cruzar e provavelmente a prole que vai nascer daí vai produzir mais leite dos seus parentais. E assim por diante. Tá certo? Então basicamente é a manipulação dessa variabilidade para gerar uma característica ou para aumentar uma característica que seja do nosso interesse. Certo? Bom, mas pensando agora aqui em abelhas. Tá certo? O que nós podemos selecionar? Quais características são de interesse para a gente fazer um processo de seleção artificial e melhoramento genético? Então, isso vai depender do seu interesse, do seu plantel e do que você tem como objetivo para o seu meliponário. Certo? Então, por exemplo, imagine que você é um produtor de mel. Então, no seu caso, é interessante você fazer a seleção das colmeias que produzem uma maior quantidade de mel, que produzem maiores, os potes de mel sejam maiores, mais volumosos para que elas possam armazenar mais mel. Então, se você sobrevive ou se o seu meliponário, por exemplo, ele está voltado para que você tenha renda a partir da multiplicação de enxames, por venda de enxames, então você quer uma característica de uma população que aumente muito rápido, não precisa nem produzir muito mel, mas que ela cresça muito rápido, que você possa multiplicar esses ninhos em uma velocidade maior. Ou se você tem, por exemplo, interesse em produção de prós, percebe? Então, as características que você vai selecionar são de acordo com o seu interesse. Você precisa escolher, tá? Mas assim, quantas características você vai selecionar, isso já é uma coisa que você precisa tomar um pouquinho de cuidado. Tá certo? Programas de melhoramento, em geral, eles não são rápidos. Não é do dia para a noite que você consegue fazer essa seleção. Então, vocês demoram um tempinho para você ver a progressão da característica do seu interesse naquela população que você está trabalhando. E, por vezes, você tem características conflitantes, né? Então, por exemplo, às vezes você quer uma abelha que tenha, vamos pensar em abelhas apis melíferas, certo? Que ela tenha uma boa taxa de comportamento higiênico, ela seja pouco defensiva e ela produza muita própolis, né? Então, será que existe alguma correlação? Porque, às vezes, não estou afirmando que existe. Mas, por exemplo, imagina que um alto comportamento higiênico está relacionado com uma alta defensividade da colmeia. Então, até você conseguir fazer isso, demora, certo? Então, quando você for fazer a escolha das suas características, selecione aí uma, duas características. Para a gente começar com calma, tá certo? Nada de montar aquela super abelha que multiplica rápido, produz própolis, produz muito mel, ela é dócil, ela solta enxame. Então, escolha uma, duas características e vamos trabalhar com isso aí, certo? Não tente criar ali a sua super abelha. Isso vai... é muito propenso a não dar certo, tá bem? Bom, então vamos lá. Como fazer? Essa aqui é uma foto do nosso meliponário lá na Ustileste, lá na Iaache, tá certo? Tarefa 1 dos senhores. Numerar todas as suas colmeias. É só assim que você vai conseguir diferenciar. Ah, Thiago, eu tenho boa memória. Tem nada. Tem nada. Pode mexer na colmeia hoje, mas daqui a um mês você não lembra exatamente o que você fez nela, tá certo? Então, suponha, a minha colmeia 1 tava fraquinha, eu precisei pegar um disco de cria. Peguei da 3, coloquei na 1 pra dar uma reforçada ali. Hoje você lembra que você pegou da 3. Daqui a um mês você já não sabe mais se foi da 3, se foi da 4, se foi da 5, tá certo? Então, numeração pra você poder ter o controle do que acontece no seu meliponário, tá certo? Segunda coisa extremamente importante. Quando você tá trabalhando com abelhas de uma mesma espécie, elas devem estar em caixas padronizadas, tá bom? Então, veja, no nosso meliponário, a gente tem o maior número de colmeias é de mandaçaia, tá vendo? Esse é mandaçaia, 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 mandaçaia... A gente tem ainda algumas jataís e algumas mandaguaris, tá bom? Mas repare que toda vez que você vai pegar as minhas mandaçaias aqui, elas estão em caixas modulares e todas na mesma largura, todas na mesma altura. Então, padrão, tá? Padronize as suas caixas. Ah, mas qual modelo eu vou utilizar pra minhas abelhas? Sempre um modelo em que as suas abelhas se adaptarem melhor, tá bom? Então, veja, existem colmeias, existem espécies que se dão muito bem em caixas verticais, né? Por exemplo, a mandaçaia aqui que a gente tem, que é a MQQ, ela se dá muito bem nessa caixa vertical. Mas, por exemplo, eu sei que o pessoal lá do Nordeste que cria jandaíra, jandaíra vai muito bem na caixa horizontal, tá certo? Então, procure adequar o seu meliponário pra um melhor modelo pra sua abelha. Por quê? Quanto mais adaptada ela tiver a esse modelo de caixa, mais fácil é a vida dela, tá certo? Muito bem. Então, você numerou todas as suas caixas, padronizou as colmeias, tá? De acordo com a preferência das suas abelhas. Eu, particularmente, gosto das caixas modulares, desses modelos modulares, modelo Fernando Oliveira aqui, tá certo? Isso aqui é uma imagem tirada do livro do Jerônimo Vila Boas, Aproveitamento Integral do Produto das Abelhas Ativas em Ferrão. É um livro muito bom, eu recomendo aos senhores que leiam, tá? Ele é muito rico em informações, bastante completo, tá na segunda edição já, e você encontra ele facilmente, você encontra ele facilmente aí no Google, basta dar uma busca, tá certo? Então, aqui que a gente vai ter o quê? Um módulo, que aqui no livro ele chama de módulo fundo, que pra mim é o ninho, um sobreninho, e aqui uma melgueira coberta com a tampa. Tá certo? Eu, particularmente, gosto desse modelo modular aqui, porque ele é muito fácil na hora da gente fazer o manejo pra divisão, né? Se tiver cheio de discos de cria nos dois módulos, você simplesmente tira um módulo e move, né? Esse que eles chamam aqui de módulo de divisão, você simplesmente move ele pra uma outra colmeia, coloca um módulo vazio, e aí te facilita bastante o processo de divisão, né? Vocês também viram, já devem ter assistido às aulas anteriores, que o Celso faz a divisão da Amanda Pai, a Sheena faz a divisão da Amanda Guari, eles não usam o método de divisão modular aqui, tá certo? Mas é porque ali a gente estava mostrando mesmo o passo a passo, e quais são os processos importantes que você tem que prestar atenção durante uma divisão, tá? Bom, então eu, Thiago, particularmente, gosto do modelo modular, tá? Mas existem pessoas que gostam de outros modelos e funcionam também, e tá tudo certo, tá bom? Ótimo. Bom, então vamos lá. Aí você vai me perguntar, mas Thiago, pô, caro, eu tenho 50 enxames aqui, cada um tá numa caixa, mas é caro pra eu fazer essa padronização, certo? Vamos lá, vou te dar algumas razões de por que é importante você padronizar as caixas da mesma espécie dentro do seu meliponário, né? Primeiro, quando você vai fazer o manejo de divisão de colônia, de troca de módulos, se tá todo mundo na mesma medida, então eu tenho 15 por 15 por 8, por exemplo. Todos os meus módulos são assim, e o que eu faço? Abro essa, tiro esse módulo, abro aquela, pum, troco os dois de lugar, ó, facilitou. Muito bom a minha vida. Outra coisa. Imagina que a gente vai fazer uma medição aí, agora pensando já no seu programa de melhoramento genético, e a gente sabe, por exemplo, que a produção de mel, ela tá relacionada com a altura do pote de mel que é produzido. E você tem, numa caixa, uma melgueira com a altura de 4, e na outra com a altura de 7. E essa sua melgueira de 4, tem um pote de 4, ele é limitado pela altura da sua melgueira, certo? E esse aqui de 7, tem um pote de 6, quer dizer que essa daqui produz um pote maior? Então não tem como saber, percebe? E essa daqui limitou, e você não sabe se você tivesse dado 7 pra ela, se ela produziria um pote de 6,5, por exemplo? Então, isso facilita pra você medir aí os parâmetros de interesse que você escolheu pra fazer as suas colmeias, tá? E outra coisa, é que assim, se você tem módulos de tamanhos diferentes, você acaba exercendo uma pressão desnecessária nas suas abelhas. Então, suponha, eu tenho aqui uma caixa 15 por 15, tá certo? Aí eu vou fazer uma divisão, eu tenho uma outra mandaçaia aqui, que ela tá num módulo 10 por 10, tá? Um chute de tamanho. A hora que eu trocar, o que vai acontecer? Esse que veio pra cá fica pequeno aqui, e esse que foi pra lá ficou grande, tá? Então, provavelmente, a gente tem prestas nos espaços. Ora, abelha deixa a fresta? Não, abelha não deixa buraco na sua casa, tá certo? Então, o que elas vão fazer? Elas vão propolizar ou embatumar todas as áreas abertas pra evitar a entrada de predadores, pra evitar a entrada de luz, escapar a umidade, não chover lá dentro, tá certo? Ah, tranquilo. Elas fazem isso mesmo, né? Ó, elas fazem. Mas você não concorda comigo? Se você dá este trabalho pra essas abelhas fazerem, você está tirando operárias do objetivo, que é o seu lá no programa de melhoramento. Se você tá querendo saber quanto mel essas abelhas produzem, e aí você está deslocando uma força enorme de operárias pra propolizar esse espaço, como é que você vai saber se elas estão na sua capacidade máxima de funcionamento? Então, facilite o trabalho das abelhas. Ajude as abelhas a te ajudarem, tá certo? Ah, mas eu posso ter padrões diferentes no meu meliponário? Pode, se forem espécies diferentes. Então, veja. Aqui as minhas mandaçaias, elas estão todas nessas caixas padronizadas, né? Mas as minhas jataís seguem um outro padrão. O tamanho da colmeia, ou a colmeia da jataí, é menor. As minhas mandaquarís seguem outro padrão. Então, assim, no meu meliponário aqui, eu tenho uns três ou quatro padrões de caixas diferentes. Só que sempre que eu tenha a mesma espécie, elas estão em caixas padronizadas, tá bom? E aí eu tenho também aqui, ó, o meu xodó. São esses ninhozinhos da SOS Abelha Sem Ferrão aqui. E todos eles estão ocupados por euglossos. São lindos, certo? Bom, tudo bem. Então, vamos lá. Tudo padronizado. Aí você vai me falar, Tiago, qual medida eu uso? Olha, de novo, não estou fazendo propaganda do livro do Jerônimo, não, tá? Ele nem sabe que eu falo desse livro nessa aula. Mas veja, no livro aqui, ele tem uma proposta de tamanhos para os diferentes módulos e para os diferentes espécies. Tá certo? Eu gosto, eu acho que, olhando essas propostas aqui, elas são bastante razoáveis, assim. Então, é uma sugestão aqui, tá bom? Muito bem. Bom. Aí, então tá. Seu meliponário, todas as suas caixinhas estão numeradas e todas as suas coméias estão em caixas padronizadas. O próximo passo é você identificar as rainhas. Como é que você vai fazer? Primeiro, você precisa usar aí uma tinta atóxica, tá certo? Não é difícil de achar, em papelaria tem. É uma coisa... E não é cara uma caneta dessas com essas tintas, tá bom? E aí, o que você vai fazer? Tem uma aula prática, se eu não me engano, logo depois dessa nossa aula aqui, que a Sheina vai demonstrar como é que vocês podem treinar de marcar rainha. O teste da Sheina, obviamente, vocês vão começar a treinar com as operárias, tá? Porque se você errar e matar uma operária, é menos grave que você errar e matar uma rainha. Se você já tiver craque de marcar a operária, aí você passa pra marcação de rainha. Certo? Ficam lá as dicas da Sheina no próximo vídeo. E aí, você vai fazer o quê? Veja. Você vai fazer um código de cores, pra que você possa sempre ter uma ideia da idade da rainha. Então, vamos supor, acabou de ver minha aula aqui, você assistiu a aula da Sheina, aprendeu a marcar as rainhas, tendo no seu meliponário, ficou craque, agora você quer marcar as suas rainhas. Nós estamos em 2021, no momento que a gente tá gravando essa aula. Então, suponha, todas as rainhas que você marcar agora em 2021, você faz uma bolinha branca de tinta nas costas delas. No ano que vem, você vai continuar, você vai pegar as suas colmeias, teve alguma troca de rainha, você marca a próxima de preto. Se não, preto é uma cor difícil de enxergar. Você marca de azul. Em 2023, você marca de amarelo. Em 2024, você marca de vermelho. Em 2025, você marca de verde. Certo? Por quê? Então, aí você vai olhar, lá em 2023, você vai achar, olha, essa rainha aqui tá marcada de branca. Então, ela tem pelo menos dois anos, porque branco eu usei em 2021. Tá certo? E assim você vai acompanhando a idade da rainha. E você também consegue verificar sempre que a rainha for trocada. Naquela caixa que você chegou ali, tem uma rainha, não tem uma arquinha nas costas, é porque a sua rainha mais velha morreu. E agora você tem uma rainha jovem. Marca esta também. Tá bom? E a tendência, pessoal? A gente ainda tem pouca informação pra meliponine, pra abelha sem ferrão, sobre taxa de postura. Mas pra apes, a gente tem uma coisa bastante, é muito bem estabelecida. De que rainhas jovens tendem a botar um maior número de ovos por dia. Então, o que que isso faz? Que você bota mais ovos, você tem mais abelhas dentro da colmeia. Se tem mais abelhas dentro da colmeia, você tem uma maior força de trabalho. E isso tende a fazer com que a sua colmeia se desenvolva mais rápido. Tá certo? Pra característica que você tiver. Então, você pode aí acompanhar a idade das rainhas. E quando você achar que ela tá ficando muito velha, você pode, você mesmo, substituí-la. Tá certo? Então tá. Aqui a gente tem algumas fotos de rainhas marcadas. Tá certo? Quem cedeu essas fotos pra mim foi o Antônio Carlos Pereira Jr. O Pereira é um meliponicultor aqui do estado de São Paulo. Ele sabe muito sobre abelha. Ele tem um conhecimento fantástico. Trocar a ideia com o Pereira sempre é aprender muito. Então, veja. Aqui ele tem essas rainhas já marcadas. Tá vendo? A gente pode comparar uma característica morfológica. Que a gente consegue comparar a idade das rainhas. É pelo desgaste das asas. Tá vendo? Desgaste a lar. Então, repare. Essa rainha aqui já tá bem mais velha, por exemplo, do que essa rainha aqui que tá com a asa inteirinha ainda. Tá? Porque quando a rainha vai opositar, ela mexe as asas, ela bate as asas ali. Isso vai causando um desgaste a lar. Então, veja. Essa é mais velha. Essa é a segunda mais velha. Entre s e s eu já não consigo dizer. Tá vendo? Então, só o desgaste a lar não é o suficiente pra você dizer a idade da rainha. Por isso, a importância do seu código de cores que você vai marcar, deixar anotadinho lá no seu código. Certo? Muito bom. Próximo passo, então, agora, é você manter um registro detalhado da sua colmeia. E dos eventos que afetam ela. Tá bom? Então, ó. Você tem o número delas. Elas estão todas padronizadas. E agora você precisa fazer esse registro. Veja. Essa colmeia trocou de rainha no dia 14 de fevereiro. Essa daqui, a 2, doou um favo de cria pra 7 no dia 8 de março. Ah, essa aqui eu fiz uma doação de campeiras. Ou seja, essa doou campeiras pra 14 no dia tal. E a 14 recebeu. Percebe? Então, tudo isso afeta o desempenho da sua colônia. Se você precisar, então, fazer... Se você vai fazendo esses registros, você tem como até espelhar esse tipo de manejo no próximo item que a gente vai fazer aqui. Que é o quê? Você precisa manter registros da produtividade da característica que você quer selecionar. Tá bom? Então, por exemplo, eu quero selecionar tempo que eu preciso pra multiplicar essa colônia. Olha, você vai lá. Colônia 1 eu multipliquei da última vez a dois meses e já tá no ponto de dividir de novo. Colônia 3 demorou quatro meses. A colônia 5 demorou três meses. Você vai fazendo aí esse tipo de controle. Ah, mas isso aqui demorou um pouco mais. Mas, olha, ela doou dois favos de cria, doou campeira num segundo momento. Então, realmente o parâmetro não tá bom pra gente fazer esse tipo de seleção. Né? Então, você vai fazendo aí esse registro. É um registro complicado de ser feito? É. Precisa fazer aí... Tem umas fichinhas que a gente usa. E aí, pra facilitar a vida de vocês, nesse caso, nós também estamos fazendo uma ferramenta online pra vocês fazerem o controle do meliponário. Tá certo? Então, quantas colônias você tem, de quais espécies, quando trocou a rainha, quanto produziu de mel, qual é a altura do pote, quanto produziu de própolis, tá certo? Eu não vou prometer uma data. Eu prometi da última vez, e agora já cheguei... No último curso eu falei que eram seis meses, já passou oito e a gente não acabou ainda. Mas eu só vou prometer que ela será integrada ao aplicativo Biki. E o Celso vai falar, o Celso e a Xena vão falar pra vocês um pouco mais pra frente ainda nesse curso aqui. A gente vai abrir lá uma aba específica de manejo de meliponário. Pra você fazer esse controle do seu meliponário e poder acessar a hora que você quiser. Tá bom? Mas eu não tenho como comprometer data. Já me comprometi da última vez e não deu certo. Então não vou fazer isso. Tudo bem. Manteve o registro detalhado aqui das suas colmeias. E agora, vem a parte... Se você já sabe quem são as suas colmeias mais produtivas, vem a parte da gente fazer o cruzamento. Tá certo? Mas pensa, se você tá trabalhando com gado, se você tá trabalhando com animais de grande porte, é fácil você fazer o cruzamento. Você pega o macho, a fêmea, bota ali, pronto, acabou, e cruzou, e você tem a sua prole. Em abelha, você não consegue fazer isso. Tá certo? Ainda, quando a gente vai pensar nos métodos que você permitem você ter 100% de controle do acasalamento em abelha, a gente tem só a inseminação instrumental. Só que ela é muito bem desenvolvida pra abelhas do gênero AX. Ela não funciona muito bem em abelhas sem ferrão. Tá bom? Tem até alguns modelos de aparelhos de inseminação instrumental formacionais. Esse aqui é um modelo do professor Leonel Gonçalves, que foi meu orientador de doutorado. Eu, inclusive, comecei fazendo a minha vida acadêmica com as abelhas. Eu fazia... Trabalhava com inseminação instrumental de rainhas e apes. Meu TCC, minha monografia de conclusão de curso, foi trabalhando no desenvolvimento de uma mini-seringa que permitia múltiplas inseminações de rainhas sem você precisar fazer a coleta do sêmen de zangões de tempos... A cada troca de rainha. Tá certo? Então, veja. Essa máquina de tortura toda aqui, ela basicamente funciona assim. Você vai colocar a rainha de cabeça pra baixo aqui, com o abdômen pra cima e a abertura, tá certo? Nesse tubinho aqui, ó, você vai ligar um tubinho de gás carbônico, ele joga o gás carbônico aqui, então a rainha fica adormecida, ela não tá acordada durante o momento. Basicamente, esses ganchos vão abrir o abdômen da rainha e o sêmen do zangão, você já coletou antes, ele tá aqui nessa seringa, você desce ela com muito cuidado aqui, rodando essa cremalheira, e penetra na rainha, roda este parafuso aqui, ele injeta o sêmen lá dentro e a rainha basicamente está inseminada. Tá bom? Muito bem. Isso aqui é só pra vocês terem uma ideia da visão. Esse é um outro modelo, né? Você coloca a rainha aqui nesse tubinho plástico, abriu pra cá, tem ferrão, então com uma pinça você puxa o ferrão, né, fica aqui exposto o canal vaginal, tem esses três pontinhos pretos aqui que mostram, e aí tem esse desenho maravilhoso do professor Camargo aqui, e ele faz todo um trabalho. Então aqui é uma rainha, de abdômen pra cima, ela tá cortada ao meio nesse desenho, tá? Então veja, um gancho puxa uma parte do abdômen, o outro puxa o ferrão com a parte dorsal do abdômen aqui, fica aberto, você tem aqui ainda uma válvulazinha que não te permite que você precisa manipular ela, né, com uma sonda você empurra isso pra baixo, essa seringa tá aqui, e aqui tá a abertura do canal vaginal da rainha. Uma vez que você deixa isso exposto, você pode voltar aquela agulha aqui dentro, roda a crema ali, o parafusinho ali, e joga este sêmen aqui pra esse canal, tá? O que vai acontecer é que ali em aproximadamente aí 7 a 10 dias, em apes, esses espermatozoides vão migrar pra essa espermateca aqui, pra essa estrutura aqui que a gente chama de espermateca redonda, e ela armazena ali esse sêmen, e ele vai ficar armazenado pro resto da vida da rainha, enquanto tiver espermatozoide ali, ela consegue botar algos fecundados que vão dar origem à operária, tá certo? Ah, Tiago, que bom, e por que a gente não usa isso pra abelha sem ferrão? Em abelha sem ferrão, tem um truque, a gente não, já tentamos, já fizemos aí o procedimento, só que o que acontece é que a rainha não se desenvolve numa rainha fisiogástrica após esse tipo de secundação. Aparentemente, a cópula com o macho é necessária pra você fazer o amadurecimento do aparelho reprodutor da rainha depois, depois de secundada, depois de inseminada, tá certo? Então, aquele momento em que o macho acabou o acasalamento e o aparelho peniano dele fica preso ali no... no aparelho genital da rainha, tem alguma liberação de substâncias aí, isso estimula o amadurecimento dessa... do aparelho reprodutor da rainha. Então, isso a gente não conseguiu mimetizar ainda, tá bom? Não existe nada pra abelha sem ferrão? Na literatura, existe, tá? Tem uma técnica de cruzamento controlado em caixinhas, ela foi testada pra melipona quadrifaciata, quem desenvolveu ela foi a professora Conceição Camargo, lá na década de 70, tá bom? Nesse artigo, ela descreve dois cruzamentos, tá? Então, como é que funciona? Tinha uma caixinha plástica, 10 por 10 por 7 de altura, e aí, no primeiro experimento, ela coloca uma rainha virgem, recém-emergida, com um dia de vida, tá certo? E um macho, com 12 dias de vida já, coloca eles dentro dessa caixinha plástica. A cópula, ela é realizada imediatamente. Então, tá aqui a sequência, ó. O macho sobe nas costas da rainha, posiciona aqui o abdômen, a rainha abre o aparelho genital aqui, pra receber o pênis do macho, ele reverte o pênis, introduz na rainha, e depois ele sai por cima, que não tá nesse desenho, mas o aparelho peniano dele fica aqui preso, tá bom? A própria rainha que tira, depois aí de aproximadamente uma hora, que acabou a cópula. O que que eles fizeram nesse primeiro experimento? Eles montaram mini colônias. Então, tinha lá, dois potinhos de mel, dois potinhos de pólen, umas 30, 20 a 30 operárias, e aí eles introduziram essa rainha secundada ali. A rainha, com os feromônios, se desenvolveu, tomou conta da colônia, mais ou menos uns 28 dias aí, depois do procedimento da cópula, ela começou a botar ovos, né? E aí eles acompanharam por oito meses, e nesses oito meses, o funcionamento foi lindo e maravilhoso, como se fosse de uma colmeia que tivesse sido fecundada, uma rainha fecundada voando, certo? O que a gente... E depois desses oito meses de acompanhamento, lá ainda durou mais tempo, mas eles pararam de fazer esse acompanhamento sistemático, tá? Então, aparentemente, aí funcionou. O segundo experimento que eles relatam nesse mesmo artigo é com uma rainha de cinco dias de vida e um macho de nove dias de vida. Usaram a mesma caixinha que eles usaram no primeiro experimento, tá bom? Só que aqui, em vez deles introduzirem essa rainha numa mini colônia, eles deixaram ela amadurecer e depois de quinze dias, dissecaram a espermateca da rainha pra ver se os espermatozoides tinham migrado pra lá, como acontece com as rainhas que são fecundadas naturalmente. E aí, após quinze dias, foi dissecada, feita uma contagem de espermatozoides, foi encontrado ali aproximadamente setecentos e trinta mil espermatozoides dentro da espermateca dessa rainha. Eles também dissecam uma rainha que foi secundada naturalmente. Nessa rainha que foi secundada naturalmente, acho que tem uns oitocentos e poucos mil, então não é tão diferente. Assumimos que tá tudo certo. Se a gente tivesse colocado um mini núcleo aqui com essa segunda rainha, teria funcionado. E no artigo, eles ainda citam que eles tinham naquele momento em que o artigo vai pra publicação, em 1972, mais de vinte núcleos rodando, todos eles funcionando com essa caixinha. Com essa técnica de controle de acasalamento nessa caixinha. Aí você vai falar pra mim assim, Pô, Tiago, tá aí? Tá aí, meu? Como é que não tem técnica pra abelha sem ferrão? O problema é que é dificílimo você reproduzir isso aqui. Eu sei que o professor Lúcio Campos da Universidade Federal de Viçosa consegue, ou já conseguiu fazer. Acho que o professor Wader Santana, também da Federal de Viçosa, já conseguiu algum sucesso nisso aqui. Eu, particularmente, nunca tentei. tá? Ainda vou ver se a gente consegue fazer alguma coisa nesse sentido. Mas todos os relatos que a gente ouve quando chega nesse... nessas tentativas são relatos de fracasso. Tá bom? Então, não é uma coisa muito bem estabelecida que a gente pode usar à vontade como a gente faz com a interminação instrumental de ápice. Tá bom? Então, por enquanto, vamos trabalhar aí com uma outra perspectiva. Então, tá bom. Já sabemos aí que não dá pra fazer o controle 100% do acasalamento, né? E agora, então, você tem lá suas colônias todas numeradas, padronizadas, os registros feitos. quantas colônias você vai escolher pra produzir a sua próxima geração de colônias pra gente fazer o processo de melhoramento. Tá certo? Um camarada mais enuncioso vai pensar o quê? É, vou pegar a minha colônia mais produtiva, vou pegar um monte de rainha dela e vou espalhar pelas outras colônias. Tá certo? Vai gerar um ganho pra mim muito maior num tempo mais curto. Só que o que acontece é que quanto mais ganancioso o criador é pra ter esse ganho no menor tempo, isso pode levar a você ter problemas de perda de variabilidade genética nas suas abetas. Tá certo? E pra populações em geral, perda de variabilidade genética de qualquer organismo ela é um fator muito prejudicial mas em abelhas ele é especialmente péssimo. Tá certo? Então guardem essa informação lá na frente a gente volta pro entendimento de porquê que isso é muito muito pior em abelhas. Tá certo? Tem a ver com a produção de machos diploides que a gente vai conversar já já. tanto que existem alguns trabalhos o mais famoso deles é o do professor Kerr e ele estima o número mínimo de colônias que você tem que ter no seu meliponário número mínimo de uma mesma espécie pra garantir a variabilidade genética daquele meliponário. O trabalho do professor Kerr se eu não me engano ele estima em 44 colônias e alguma coisa assim. Eu tenho algumas restrições quanto a esse número a gente pode conversar mais na sessão Tirar Dúvidas eu acho que essa interpretação tá errada mas tá tudo certo. Existem esses trabalhos tá bom? E você precisa mesmo de um número X de colônias aí pra fazer a manutenção do seu meliponário eu não acho que é 44 mas tudo bem vamos lá. Então pensando em tudo isso eu vou fazer com vocês aqui uma proposta pra fazer um trabalho de melhoramento em abelhas do gênero melipona e uma segunda proposta em abelhas dos outros gêneros que não são o gênero melipona lembra lá atrás lá na aula de abelhas sem ferrão que eu conversei com vocês e frisei a parte de que a produção de rainhas ela é diferente em abelhas do gênero melipona e em abelhas não melipona abelhas sem ferrão todos os outros que a gente chama de trigoniformes tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa você fez o registro das características ótimo faça um ranking das suas colônias da melhor pra pior tá bom? Pior no sentido de não no desempenho nessa característica que você está pensando vamos pra facilitar a nossa conta vamos trabalhar com um grupo de 100 colmeias por 100 colônias por exemplo então se eu for dividir minhas colônias em 4 grupos vão ser 4 grupos de 25 as 25% melhores o segundo melhor o terceiro melhor e o pior aqui essas 25 piores colônias você vai vai fazer um manejo delas achar as rainhas e eliminar as rainhas dessas colônias com pior desempenho tá certo? quando você elimina uma rainha dessas colônias com pior desempenho você está tirando os genes menos eficientes ou diminuindo a quantidade desses genes menos eficientes pra a característica que você está desejando tá bom? o que você vai fazer agora? essas 25 piores colônias estão órfãos nesse momento você vai nas suas 25 melhores colônias com muito cuidado tá? pegue as rainhas fisiogásticas dessas colônias de melhor desempenho e deixe essas aqui órfãs por um dois dias tá certo? traga essas rainhas pras suas colônias de pior desempenho antes de introduzir essa rainha dentro da colônia pega um pouco de mel da colônia órfã lambuza a rainha fisiogástrica e aí você introduz ela na colméia tá certo? quando chegar essa rainha ali ela está toda lambuzada as operárias vão lambê-la vão passar ali a língua e nessa brincadeira já começam a se acostumar você mistura o cheiro da rainha com o cheiro do mel então você dá uma disfarçada e as operárias enquanto limpam a rainha elas já vão começar a sentir aí os efeitos dos feromônios dessa rainha fisiogástrica e isso facilita bastante a aceitação essa dica de introdução eu peguei com o Pereira tá certo? então fez isso então agora você tem que as suas piores 25% de colônia estão com as rainhas das suas melhores colônias e essas melhores agora estão órfãs tá certo? mas veja o genótipo dessas abelhas já é muito bom qualquer rainha que emergir daqui já tem uma propensão a ser uma boa rainha para essa característica que você está querendo tá certo? então nessa brincadeira você melhora o desempenho dessas aqui quando trocar a população e essa daqui quando nascer a nova rainha vai ser também uma colônia que tem um bom desempenho tá certo? muito bom acabou ainda mas agora vamos fazer o paralelo para os trigoniformes os trigoniformes diferentes das meliponas que você tem ali a produção das rainhas o ano todo e sempre nas células idênticas as células que dão origem às operárias de áudio macho lembre-se que nos trigoniformes você tem a emergência das rainhas a partir de realeiras tá certo? então o que você vai fazer? mesma coisa anotou as suas características ranqueia as suas colônias pega lá nas suas 25% melhores colônias passa uma inspeção e veja quantas delas contém realeiras tá certo? então vamos supor as suas 25% 10% contém realeiras aqui então o que você vai fazer? vem nas suas colônias de 25% piores colônias aqui pega as 10% piores troca a rainha elimina a rainha e elimine qualquer eventual realeira que possa existir nesse grupo nessas colônias e a mesma coisa passa a transferência da rainha dessas colônias com realeiras para as suas colônias que você acabou de orfanar tá? no mesmo procedimento deixa ela orfa um, dois dias depois você traga a rainha lambuze de mel e coloque aqui dentro e aí agora você tem então essas colônias sendo lideradas por rainhas que tem um bom genótipo a prole que tem um bom genótipo as que vão nascer daqui também tem tudo para serem boas rainhas certo? então você dá um up nessas aqui e essas aqui são muito boas também ótimo até aqui tá tudo bem o próximo passo não acabou aí tá certo? porque um programa de melhoramento genético ele também depende dos machos né? e os machos das abelhas eles estão talvez dentre um grupo tão bem estudado como são as abelhas eles são talvez o grupo mais negligenciado em termos de estudo tirando o zeuglossine que a gente sabe bastante porque é fácil da gente atrair os machos do zeuglossine com iscas de cheiro né? os machos de abelhas sem ferrão por exemplo a gente sabe muito pouco sobre a biologia deles sabe? alguma coisinha de quando eles ainda estão dentro do ninho então que trabalham quase nada quando muitos fazem ali uma desidratação de néctar e olha lá mas uma vez que eles deixam o ninho a única coisa que a gente sabe é que eles se juntam e fazem agregações de machos aí nos diferentes localidades e que quando tem rainha virgem pra sair pra casar lá eles fazem essas agregações próximas aqui do do ninho onde vai sair a rainha esse aqui lá também é lá no meliponário eu tinha acabado de fazer uma divisão uma dessas caixas aqui tá com divisão acho que é essa que estaria aqui cheinha de machos aqui esperando a rainha sair pra fazer o acasalamento tá certo? mas veja lembre-se que metade da carga genética das nossas operárias elas vêm do macho então o macho pra programas de melhoramento ele é tão importante quanto as rainhas então agora a gente precisa dar um jeito de estimular a produção de machos nessas colônias também então o que que a gente vai fazer como que a gente estimula a produção desses machos diversos estudos uma série de estudos mostra que existe uma correlação positiva entre a disponibilidade de alimento proteico no ninho e a produção de machos ou seja quando você tem bastante reserva de pólen dentro do ninho isso estimula a produção de machos então o que que você vai fazer antes de orfanar aquelas colônias e trocar tudo de lugar pra lá e pra cá um mês antes você vai começar a fazer um reforço proteico um reforço na alimentação proteica lembra a gente dividiu o nosso grupo em quatro grupos as melhores as seguintas melhores as terceiras e a última aqui a piorzinha esse segundo grupo a gente não mexeu com ele ainda tá certo então você vai fazer um reforço na alimentação proteica deste segundo grupo porque ele não é o melhor grupo tá certo mas ele também tá longe de ser o pior então os machos produzidos daqui tem uma carga genética também bastante interessante e quanto mais machos deste grupo desse segundo grupo estiverem disponíveis maior é a disponibilidade de genes que são relacionados com esse desempenho superior que vão estar ali então maior é a chance de um deles fecundar essas rainhas novas que vão emergir desse primeiro grupo tá certo então faça um reforço positivo aí das suas colônias do seu segundo grupo de colônia tá bem bom acabou não o processo de melhoramento é aquele que a gente acabou de conversar tá bem mas veja vamos lá lembra lá atrás que eu falei pra vocês que a manutenção da diversidade genética em abelhas é uma coisa importante porque aqui vai entrar o problema de machos diploides tá o que vai acontecer então em abelhas sociais a gente encontra organismos de dois sexos machos e fêmeas e as fêmeas vão estar aí separadas em duas casas operárias e rainhas os machos não são casas são sexos diferentes tá certo bom quando a gente vai pegar geneticamente esses organismos os machos eles recebem apenas um conjunto de cromossomos ou seja os machos são produzidos aí a partir de um óvulo da rainha não fecundado tá certo e vai se desenvolver os indivíduos que vão se desenvolver em indivíduos do sexo feminino eles recebem dois conjuntos de espermatozoide de cromossomo um tá no óvulo da mãe e o outro no espermatozoide do pai que fecundou esse ovo tá certo então nós vamos dizer que os machos são haploides porque tem um conjunto e as fêmeas são diploides tá certo então essa é a regra básica do que é pra acontecer e é o grande situação mais simples que a gente encontra por aí tá vendo então veja aqui nós temos um exemplinho o macho que tem um conjunto que eu vou chamar de N é o haploide a fêmea que tem dois conjuntos dois N eu vou chamar de diploide tá certo só que como é que funciona o sexo do organismo na abelha ele é determinado por um único gene o gene que a gente chama de gene sexual e esse gene ele possui um monte de alelos diferentes alelos são o mesmo pedacinho do cromossomo tá certo com pequenas variações vou dar um exemplo bastante grosseiro pra vocês mas que serve pra exemplificar a gente tem uma variabilidade por exemplo de cor de olho você tem olhos castanhos olhos pretos olhos verdes olhos azuis tá certo na sua população então você tem um gene é um pouco mais complexo que isso mas serve como exemplo você vai ter genes que determinam olhos azuis genes que determinam olhos castanhos olhos verdes e olhos pretos tá certo nesse gene sexual das abelhas você também tem várias cópias 18 20 25 28 muitas cópias levemente diferentes certo então como é que vai acontecer geneticamente quando esse organismo tem só uma cópia do gene ou seja ele produz metade da quantidade do produto gênico se eu tivesse duas cópias isso vai virar um macho quando você tem duas cópias no organismo o programa é pra ele o programa genético é pra ele virar uma fêmea só que essas duas cópias pra gerar uma fêmea precisam ser cópias diferentes levemente diferentes é como se a abelha tivesse um gene um alelo que causa o olho preto e um olho verde é mais ou menos assim tá bom então porque essa diferença vai desencadear uma cascata gênica e isso vai fazer com que esse organismo vire uma fêmea mas se você tiver duas cópias idênticas desses alelos você vai ter vai dar um problema dar uma zica ali no programa genético e apesar de ter uma quantidade diploide de produto gênico o que acontece é que perde um passo no meio do caminho e ele acaba se desenvolvendo no que a gente chama de um macho diploide tá bom e aí vou dar um exemplinho aqui veja até onde a gente sabe tudo que tem na literatura hoje em dia as rainhas está certo para ter se desenvolvido em fêmea ela tem que ter duas cópias diferentes do gene ela tem uma cópia que eu vou chamar de A2 e uma cópia que eu vou chamar de A3 e o macho aqui ele carrega o A1 se esse macho fecundar essa fêmea toda vez que ela for botar um ovo fecundado tem que mandar o espermatozoide e ele só tem o A1 então todo mundo vai ter o A1 tá certo a rainha em metade das vezes vai mandar num óvulo a cópia do A2 em metade das vezes a cópia do A3 mas não tem importância se você ligar o A1 com o A2 que são diferentes o A1 com o A3 que também são diferentes ou seja 100% das minhas dos meus indivíduos que forem diploides eles vão se desenvolver em fêmeas e isso é o normal para a colônia tá bom o que vai acontecer agora você imagina que eu tenho na minha população uns 20 30 cópias diferentes desse gene então a chance deles se encontrarem de dois iguais se encontrarem é muito baixa agora imagina se a gente começa a fazer aquele cruzamento do nosso programa de melhoramento a partir de um número muito baixo de colônias tanto para produzir machos quanto para produzir as rainhas você concorda comigo que isso é um número menor de cópias que vai estar no jogo agora se você tem um número menor de cópias você aumenta a chance de acontecer uma coisa mais ou menos assim veja se a sua rainha ela é tem duas cópias distintas metade da força de trabalho vai ser a 1 a 3 tudo bem operária mas a outra metade vai ser a 1 a 1 e aí com duas cópias idênticas eles viram um macho de clóide e veja metade da força de trabalho da colônia não vai trabalhar porque macho consome recursos e macho trabalha muito pouco ou não trabalha então aquele aquela ganância inicial de diminuir o tempo vai atrasar tudo porque o que vai acontecer quando esses machos começarem a emergir e a colônia começar a declinar as operárias vão matar essa rainha aí vai nascer uma nova até ela fecundar até ela começar a botar até esses ovos emergirem como operárias que vão começar a trabalhar você perdeu nada nada uns dois meses aí tá certo então por isso a gente tá trabalhando com aquela margem de 25% das melhores colônias trocando pelas piores né e depois o segundo lote de 25% pra gente estimular a produção de machos tá certo a gente pode discutir um pouco mais sobre os machos diploides lá na live depois e por fim pessoal só pra finalizar aqui quando a gente tá falando de melhoramento ele não é só genético certo quando a gente tá falando dessas características de produção de alimento de velocidade de crescimento da minha colmeia de produção de própolis e tudo mais nós estamos falando de uma coisa chamada genótico e é justamente a interação do genótico daquelas abelhas com as características que o ambiente tá oferecendo tá certo isso vai resultar na sua característica observável então assim você pode ter a sua colmeia com um genótipo fantástico fantástico pra você poder produzir mel se você não tiver uma florada que oferece riqueza de nexar não vai produzir nada tá certo então lembrem sempre disso uma boa produção tá diretamente ligada ao ambiente no qual o seu meliponário tá inserido não tem como fugir disso tá bom toda vez que você vira começa a ter as suas abelhas é uma coisa meio que automática todo mundo que tem uma caixinha de abelha começa a plantar pra abelha né e é isso mesmo o que você pode fazer pra melhorar o ambiente onde tá o seu meliponário plante plante flores pras suas abelhas suas abelhas agradecem o meio ambiente agradece ele se torna um lugar mais agradável pra gente conviver ele quanto mais plantas você tem no ambiente você ajuda na regulação térmica na manutenção da unidade relativa ali daquela região a sensação de bem estar a a a a comunidade cresce e cresce melhor tá bem então fica aqui o último conselho dessa aula plante plante flores pras suas abelhas bom o ambiente agradece as abelhas agradecem e eu também tá bem pessoal bom acho que era isso que a gente tinha pra conversar agora nessa aula e a gente pode tirar as dúvidas lá na live depois um abraço e a gente se vê porque as dúvidas são aforio uma em d'o« d'o« d'o» 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 d'o« d''o« »DŌ»» d'o' LAU''